Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem está chegando agora, eu sou Patti Perros, adestradora comportamentalista e hoje eu tirei um tempo dessa tarde chuvosa em São Paulo para poder falar, esclarecer algumas dúvidas que chegam para mim através das redes sociais e eu selecionei hoje algumas perguntas muito importantes para que eu possa estar aqui respondendo de forma coletiva, pois a dúvida dessas pessoas pode ser a sua dúvida também. Deixarei na minotagem desse vídeo as questões, esse vídeo pode ficar um pouco longo, então eu deixarei na minotagem as perguntas para que seja mais fácil vocês localizarem no decorrer do vídeo. Para quem está chegando agora, inscreva-se no canal, deixe o seu like e venha fazer parte dessa grande família em prol dos nossos amiguinhos de quatro patas. Pessoal, primeiro eu gostaria de me apresentar para quem está chegando no canal, quem é Patti Perros, quem é essa sinotécnica comportamentalista. Vou resumir rapidamente a minha história. Eu comecei a ter contato com o mundo da sinotecnia e a me interessar muito pelo adestramento de cães e pela parte comportamental aos meus 22 anos de idade. Época em que eu adquiri um cão, resgatei um cãozinho da rua e ele apresentava alguns problemas comportamentais. Nessa época eu não conhecia nada de adestramento e contratei uma pessoa, um adestrador, só que o adestrador chegava, pegava meu cão, levava e ficava com meu cão uma hora em média e devolvia meu cão. Na época eu não tinha conhecimento nenhum e aí eu acreditava que esse era o procedimento e que eu deveria aguardar o tempo para ver os resultados. Porém, eu percebi que o cão não estava melhorando, né? Haviam se passado seis meses e o cão não obteve melhora nenhuma. Comecei então no ano de 2004 a pesquisar, a estudar, começar a fazer cursos de adestramento. Fiz curso na Academia Brasileira de Formação em Agility, fiz diversos cursos de adestramento, de comportamento, li diversos livros e, ultimamente, no final do ano passado, eu terminei a minha pós-graduação em Sinotecnia pelo projeto K9. Então, pessoal, a minha busca, ela sempre foi constante pelo conhecimento e, nesse mesmo ano de 2004, na fúria de conhecimento, na busca de conhecimento, eu consegui aplicar, começar a aplicar essas técnicas com o meu cão, que até então estava aos cuidados de um adestrador, na época, e obtive resultados. A partir de então, eu passei a amar muito essa área da Sinotecnia, do comportamento animal e comecei a adestrar os cachorros dos meus vizinhos de forma gratuita, porque eu queria adestrar, eu queria ver resultados. Enfim, um ano após 2004, eu já havia adestrado quase todos os cães da vizinhança, aí eu comecei a realmente adestrar cães como profissional no ano de 2005. Meu primeiro cão foi um Akita, o Yuri, primeiro cliente, o primeiro cão e guardo o Yuri no meu coração. Hoje ele já não está mais entre nós, mas eu deixo a minha história para vocês até como um estímulo, porque muitas vezes desistimos daquilo que amamos e que queremos fazer por opiniões alheias, por acreditar que você não vai conseguir e que não é para você, fazer. Então, eu senti desde o início que era para mim e comecei a buscar. E numa época em que uma mulher, ela não era comum, não era comum se ver adestradoras femininas no ano de 2005. Havia, claro que haviam várias, mas não era comum de se ver. E aí então eu comecei profissionalmente e desde então eu até perdi a conta de quantas famílias eu já atendi no decorrer desses 18 anos que eu atendo em domicílio. muitas vezes auxiliando, adestrando, ensinando comandos de obediência, mas também auxiliando na correção de problemas comportamentais. Eu digo que não sei tudo, estou sempre em busca de novos conhecimentos, mas eu resolvi criar esse canal para que eu possa compartilhar com você, tutor, cachorreiro, até mesmo compartilhar com outros adestradores informações. Não sou dona da verdade, porém, o que eu souber, eu estarei compartilhando com vocês. Então, para quem está chegando agora, deixe aqui nos comentários de onde você está me vendo, qual que é o seu cãozinho, deixe suas dúvidas, sugestões de vídeos, pois o intuito desse canal é conversarmos sobre cães, sobre adestramento, sobre comportamento, trocarmos informações e como eu disse e repito, não sou dona da verdade. Muitas informações que eu passarei para vocês, elas têm um embasamento científico e são coisas que eu já coloquei na prática e que teve ótimos resultados no decorrer dessa minha caminhada como sinotécnica. Pessoal, então vou começar a responder as perguntas que eu recebi através das minhas redes sociais, foram muitas, mas eu selecionei algumas que eu achei que são de relevância, todas são, porém, essas eu creio que abrange, vai abrangir um número de pessoas muito grande. Então, eu vou começar aqui com a pergunta do Arthur Nunes. Arthur Nunes, ele é de Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Ele me pergunta o seguinte, eu recebi através do Instagram. Claro, e creio que essa pergunta auxilie também. muitas pessoas. Nós sabemos que as pessoas, elas tentam treinar os seus cães em suas casas, isso é muito importante. A participação do tutor durante as aulas de adestramento, mesmo quando se contrata um profissional, é muito importante. Então, respondendo a questão do Arthur, nós podemos falar em reforço. O que é o reforço? O reforço é muito utilizado, é muito importante que quando decidimos treinar os nossos cãezinhos, que tenhamos um pouco de teoria, que vamos tentar saber como que funciona esse mecanismo de aprendizagem nos cães. De maneira clara, eu vou já explicar para vocês que, quando queremos ensinar um determinado comportamento aos nossos cães, nós precisamos utilizar o reforço positivo, o reforço negativo. Trabalharei aqui somente com a questão de reforço. O reforço, ele é muito importante e também o tempo em que nós realizamos esse reforço positivo e esse reforço negativo. O reforço positivo, ele é algo que, toda vez que um cão, ele executa um determinado comportamento, ele é recompensado. Com o petisco, no caso aqui da pergunta do Arthur, um petisco, um carinho, verbal, um toquezinho no cão, isso garoto bravo. Dessa maneira, estaremos reforçando os nossos cães positivamente. É muito importante que vocês tenham em mente que esse reforço, ele deve vir imediatamente após a realização do comportamento desejado. Você está ensinando o seu cão a sentar. Você induz no começo, você induz o cão sem o comando verbal. Você vai lá com o petisquinho, passa sobre o focinho do cão e aí, no momento em que o cão executa, você recompensa. Anda mais um pouquinho, repete a indução, indução através do petisco e aí você recompensa. Primeiro, você vai induzindo o cão a ter aquele comportamento e recompensando. Depois, você entra com o comando verbal, que é, no caso, o comando senta ou sits, zits, como preferir. Porém, sendo escolhido um idioma, procurem utilizar sempre o mesmo idioma. Se você vai treinar o seu cão em português, então, todos os comandos, para ter uma coerência, que sejam em português, né? Então, vamos usar a linguagem em português. Comando senta. O cão executa recompensa. Essa recompensa, ela não pode demorar mais de dois segundos. Ela tem que ser imediata, para que o cão possa fazer a associação entre aquele comportamento e o reforço positivo. Enfim, esse é o reforço positivo. O que é o reforço positivo? É, o nome já diz, positivo. É tudo que acrescentamos no ambiente de aprendizagem dos cães. Nós acrescentamos algo, seja o elogio verbal, a recompensa por comida, petisco, oração ou o brinquedo. Nós acrescentamos algo para demonstrar para o cão que ele teve um comportamento adequado. O reforço negativo é sempre que retiramos algo. Esse negativo significa que retiramos algo. Então, se o cão não executou o comportamento desejado ou executou de maneira incorreta, ele deixa de receber aquilo que ele almeja, que está em suas mãos. Seja o petisco, a ração, a bolinha ou até mesmo o comando, ok, muito bom, isso garoto. Então, entendam primeiro essa questão do reforço. Tomem muito cuidado para não utilizarem de maneira equivocada, pois vocês confundirão a cabeça de seus cães e eles não entenderão o que vocês realmente querem deles. Precisei explicar essa parte para entrar nessa questão do nosso amigo Arthur. Ele perguntou para mim que ele tem um xau-xau, está ensinando comandos de obediência, mas o cão só obedece quando está com o petisco na mão. Diante dessa explicação que eu passei para vocês, agora vem uma informação também muito importante para quem está começando a treinar o seu cão ou para quem já está treinando o seu cão há algum tempo. As pessoas, até meus clientes, me perguntam se o cão ficará dependente desse petisco para o resto da vida. Não! Se soubermos, se vocês souberem utilizar a escala de reforços da maneira adequada, você vai desmamando o cão com o tempo desse pagamento contínuo. Vou explicar de uma maneira que vocês possam entender melhor. Quando iniciamos o adestramento de nossos cães, toda vez que o cão executa o comportamento desejado, ele é recompensado. Isso chamamos de reforço contínuo, que é o cão sentou a primeira vez, a segunda, o cão sentou, ele está começando a aprender, é a fase inicial de aprendizagem. Então, deve-se utilizar o reforço contínuo. Toda vez que o cão executa de maneira correta, rapidamente ele é recompensado. Lembrando que é muito importante que, juntamente com esse petisco, venha um elogio. Ok, muito bom, isso, bravo, isso, por quê? O cão, ele já vai, não fica tão dependente daquele petisco, por quê? Esse ok, muito bom, um toquezinho do lado na lateral do cão, isso. O cão nota que você, tutor, ficou muito feliz com aquele comportamento, que foi recompensado de maneira positiva. Passado-se algumas repetições, você vê que o cão já está executando de maneira rápida, precisa e de forma correta. Aí, você começa a fazer essa mudança para o reforço ocasional. Então, vejam só, o reforço ocasional do petisco, para que o seu cão não fique tão condicionado, somente quando você está com o petisco na mão, ele vai fazer o exercício. Então, vocês vão fazer da seguinte maneira. Essa transição do reforço contínuo é onde o cão sempre recebe a recompensa, o petisco, junto com a recompensa verbal. Agora, vocês passarão a fazer o cão executar mais vezes aquele comando, né? E aí, vocês utilizarão o petisco de forma ocasional. Vou dar um exemplo. O cão sentou a primeira vez. Ok, muito bom. Isso, garoto. Petisco junto com o verbal. Recompensa verbal. Reforço positivo. Aí, você faz com que o cão execute uma segunda vez. Aí, já não vem o petisco. O petisco não virá. Ok, isso, muito bom. Então, vejam que o petisco, ele não virá mais de maneira contínua. Ele virá de maneira ocasional. A cada três, quatro repetições, vocês vão aumentando a quantidade de repetições. E aí, vocês vão pagando, recompensando o cão. Notem que, prestem atenção, o reforço verbal e o carinho, vocês vão continuar utilizando. Vocês estão retirando no cão essa necessidade do reforço com petisco de maneira contínua. Então, porém, o reforço isso, bravou, muito bom. Isso daí tem que continuar. Ok? Então, passa-se do reforço contínuo para o reforço ocasional. Onde o cão terá que executar o comando mais vezes para receber o petisco. Ele executava antes, toda vez que ele sentava, recebia o petisco. Agora, ele vai sentar e, durante quatro ou cinco vezes, ok, isso, muito bom. Na sexta vez, ele ganha a recompensa verbal junto com o petisco, ok? Agora, passada essa fase do reforço ocasional, vem a fase do reforço casual. O reforço casual, nós não retiraremos completamente esse petisco do cão. O cão já estará no estágio mais avançado de aprendizagem, onde ele terá que trabalhar um pouco mais para poder receber. E ele não vai mais saber em que momento que ele vai receber aquele petisco. Então, se você já ensinou o seu cão a sentar, a deitar, a vir quando é chamado, você pode utilizar no reforço casual uma recompensa. Na primeira série, vou recompensar meu cão após ele ter sentado, ok, muito bom. Ele deitou, isso, muito bom, garoto. Recompensa verbal. Você chamou o cão, o cão veio até você, sentou-se na sua frente, ok, muito bom. Recompensa-se com o petisco. Vejam que eu estou dando um exemplo. Por exemplo, o reforço casual, o cão, na verdade, ele não sabe em que momento virá esse reforço. O próprio nome diz. É casual. Então, em algum momento, o cão terá que trabalhar mais, né? De repente, você pega o cão, faz uma sessão de cinco minutos de adestramento, e você só vai dar uma recompensa com o petisco no final. Porém, não se esqueçam que a recompensa verbal, ela é uma constante, pois ela vai estimulando o cão a trabalhar com alegria. Arthur, espero ter respondido a sua questão. Vou passar agora para uma outra pergunta. A Joana Lúcia, de São Paulo, capital, ela também me perguntou, através do Instagram, Pathy, os cães sem raça definida podem ser adestrados? Então, Joana Lúcia, eu te digo, sim, qualquer cão, qualquer raça são cães que podem ser adestrados. O que ocorre? Nós sabemos que cada raça tem a sua personalidade, né? E que cada cão é um indivíduo, mas os cães sem raça definida, eles são totalmente adestráveis. E no decorrer de todos esses anos que eu faço esse trabalho de adestramento de cães, atendo em domicílio, creio que 60% dos cães que eu atendi, nesse tempo todo, foram cães sem raça definida. Atendi em diversos aspectos, na correção comportamental, de comportamentos inadequados, xixi e cocô no lugar errado, pular demais, latir em excesso. E também entramos com a questão do adestramento, ensinar comandos de obediência. Hoje, eu sei que muitos cães sem raça definida atuam também no campo da intervenção assistida por animais. Tenho amigas que trabalham, que prestam esse serviço e que tem cães sem raça definida, que visitam hospitais, ONGs, asilos, que levam alegria através da intervenção assistida por animais. para essas pessoas assistidas. Também tem cães sem raça definida, que atuam no campo da detecção, onde o cão também, sabemos que o maior sentido dos cães, o maior sentido dos cães é o olfato, através do qual o cão consegue, consegue de maneira muito, muito, milhões de vezes a mais do que nós, reconhecer odores, né? E aí, nós sabemos que temos cães também que atuam no campo da detecção. Tem cães que detectam células, detectam se a pessoa está com o Covid. Temos o amigo Jorge Pereira, eu cito ele, ele faz um trabalho magnífico de detecção, né? Eu já tive a oportunidade de fazer curso com ele e já vi os cães dele atuando. Ele tem um cãozinho sem raça definida que atua magnificamente nessa área. Então, Joana, Joana Lúcia de São Paulo, os cães sem raça definida, eles podem sim aprender, são totalmente adestráveis e o que diferencia esses cães do cão de raça são algumas características específicas daquela raça, mas são cães que são adestráveis e que são muito, aprendem também de maneira muito rápida isso depende do indivíduo. Agora, eu vou passar para a próxima pergunta da Fátima Cordeiro. Essa pergunta eu recebi pelo Instagram também. A Fátima é de Arujá, São Paulo. Ela me pergunta, Pathy, tenho um cão mestiço de pastor alemão. Ele é de porte grande. Quando era filhote, eu passeava com ele, mas agora ele fica muito ansioso e puxa demais no passeio. Já me derrubou. Você poderia me passar alguma dica? No momento, não posso contratar um adestrador. Fátima Cordeiro Arujá, São Paulo. Fátima, sobre essa questão, veja só, você é um cão mestiço de pastor alemão, ela provavelmente deve ter um porte grande, um cão que deve ser de porte grande, e a Fátima passeava com esse cão quando ele era filhote. Só que com o passar do tempo, pelo que eu entendi pela questão, se tornou mais difícil passear com o cão, pela força, pelo tamanho. Fátima, a dica que eu posso te dar é a seguinte, você acostume o seu cão dentro de casa, em um ambiente controlado, sem muitos estímulos externos. coloque a coleira, o colar no seu cão. Se você adquiriu um colar em um pet shop, eu tenho vídeo aqui no canal sobre como montar um colar de contenção, um enforcador, sobre como montar, como posicionar ele no cão. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você, o link para que você possa assistir também esse vídeo. Então, você vai acostumar o seu cão já dentro de casa. Comece a fazer exercícios, coloque o material nele, que você vai utilizar. Não utilize, se for um peitoral, utilize um peitoral antipuxão. ou o que eu mais recomendo é o colar, a guia, o enforcador. A intenção não é enforcar o cão, e sim, ele exerce uma pequena pressão que nos auxilia a fazer com que o cão ande do nosso lado corretamente. Deixarei na descrição aqui do vídeo, na prática, uma aula que eu fiz na prática, ensinando um cão labrador a andar junto. Comece a praticar isso dentro da sua casa. Tira cinco, dez minutinhos, coloque o material no cão, deixe a ansiedade do cão baixar, faça dentro da sua casa esse exercício de comando junto. Ensine o cão a andar junto, do seu lado, controladamente, vá elogiando, vá recompensando, e aí depois você vai saindo para o ambiente externo para passear com o seu cão na rua. Com o material, utilizando o material adequado, utilizando as técnicas adequadas e fazendo isso que eu estou te falando, você vai conseguir passear com o seu cão de maneira mais tranquila, controlada, mantenha a guia mais curta, o cão próximo do seu corpo. Deixarei aqui na descrição desse vídeo para você, Fátima, alguns vídeos que já estão aqui no canal sobre como conseguir passear com o seu cão sem puxar, né? Mas faça esse exercício, eu recomendo que você faça esse exercício de andar junto com o cão dentro de casa. Pratique dentro da sua casa e depois comece gradativamente a sair com ele na rua, passeia um quarteirão, volta para casa, no outro dia você aumenta um pouco mais a distância, material adequado e colocado de maneira correta no cão. Não esqueça, Fátima, de assistir os vídeos na descrição sobre como montar se for utilizar um colar do tipo enforcador. Não se esqueça de ver o vídeo, pois o problema não está no equipamento e sim na maneira como se utiliza. Tanto que eu penso que esse material somente deveria ser vendido para as pessoas no pet shop, em lojas, com o manual de instrução ou somente para profissionais e que as pessoas adquirissem esse material de profissionais que o profissional vai te orientar como ele deve ser utilizado. Porque se ele for utilizado de maneira inadequada, se ele não for montado de maneira correta, ele pode sim causar danos. Se utilizar uma pressão excessiva durante o uso do equipamento, ele pode causar danos. A traqueia é a saúde do cão. Então, não é algo para se utilizar sem conhecimento. Ok? Espero ter respondido a sua questão. Peço que você veja os vídeos da descrição, que deixarei na descrição, para que você possa compreender melhor essa questão. Tá bom, Fátima? Vamos aqui agora responder a questão também que veio pelo Instagram da Cineia. A Cineia, ela é de São Paulo, mora no bairro de Vila Medeiros e está me perguntando Pathy, como faço para meu cachorro para quê? Como faço para que meu cachorro não fique chorando quando saio de casa? Ele tem um ano. Então, aqui, eu já consigo notar sem maiores informações. Primeiro, agradeço a participação, a pergunta da Cineia de São Paulo, Vila Medeiros. e aqui já dá para notar, ele tem um ano, o cachorrinho dela tem um ano. Já dá para se notar que ocorre uma situação de ansiedade da separação. Isso ocorre porque muitas vezes nós trazemos o cão para o nosso convívio, quando filhotinho ou adotamos o cão com mais idade, não importa. O que importa é, nós não acostumamos os nossos cães a permanecerem durante algum tempo sozinhos e nisso nós erramos. Por quê? Estamos aí em um período de pandemia, né, que está sob controle, mas tivemos uma época crítica da pandemia onde permanecemos mais tempo dentro de nossas casas trabalhando em home office e por vezes nós acostumamos sem querer os nossos cães aonde nós estamos o cão está lá. Então, se você está na cozinha, seu cãozinho está ali deitado próximo te observando, você vai ao banheiro, seu cachorro vai, deita na porta, fica ali esperando, você está assistindo televisão, seu cachorro está ali perto. O cão, ele não é acostumado a ficar sozinho, por quê? Por muito tempo ele tem a sua companhia ou a companhia de familiares. Então, Cineia, o que que eu recomendo para você? Adquira uma caixa de transporte ou até mesmo, se você não puder adquirir a caixa de transporte, acostume, comece a criar no dia a dia do seu cão situações onde você vai deixá-lo sozinho, umas dicas que eu posso te passar é, aqui já pode se notar que o cão está apresentando ansiedade de separação, vou te passar algumas dicas, porém, passar em uma consulta veterinária também seria interessante, há casos em que há necessidade de até mesmo entrar com tratamento fitoterápico e além da parte comportamental, o que você pode fazer? Comece a criar situações no dia a dia do seu cãozinho onde ele fique sozinho, então, você deixa ali a televisão ligada, você deixa, faz um enriquecimento ambiental, né, cria ali, o cão tem, todo cão tem que ter o enriquecimento ambiental, ele tem que ter brinquedos, brinquedos resistentes que ele possa ali mastigar, né, que não corra o risco do cão engolir pedaços, cuidado com ursinhos de pelúcia, com brinquedos muito pequenos que o cão pode estar engolindo, ingerindo esse, esse, parte desse brinquedo e causando danos à saúde, então, faça o enriquecimento ambiental, com pet bola, tem no mercado aí a pet bola, onde você coloca parte da ração ou petiscos ali dentro daquele brinquedo e o cão vai brincando e conforme ele vai brincando vai liberando o alimento e isso é um tipo de enriquecimento ambiental. Existem também tabuleiros, né, onde a gente trabalha a parte cognitiva dos nossos cães, ali, brinquedos que tem para vender ou também podemos enriquecer o ambiente dos nossos cães de maneira caseira. Podemos ali produzir com uma garrafa pet, muito cuidado com garrafa pet, tá, depende do porte do cão, cuidado para o cão não engolir a tampinha da garrafa pet. Você pode também estar enriquecendo o ambiente do seu cão fazendo vários furinhos nessa garrafa pet, colocando ali dentro a ração, né, estimulando ele a brincar. Ele tem que ter mordedores, aqueles mordedores resistentes, né, que o cão possa morder, exercitar ali, roer aquele mordedor. O cão precisa passear, gastar energia, ser sociável, precisa ir em parques, conhecer outros, interagir com outros animais. Tudo isso é necessário para que possamos ter nossos cães em uma situação de bem-estar animal. Também tenho vídeos aqui no canal que explica melhor sobre o bem-estar animal e como podemos estar enriquecendo o ambiente de nossos cães de várias maneiras. De forma alimentar, física, cognitiva, comportamental. Então, vamos fazer com que os nossos cães tenham toda essa questão do bem-estar e enriquecimento ambiental para que eles possam também ter padrões mentais equilibrados. Agora, para a questão da Cineia, já demonstra aqui que há um quadro de ansiedade da separação já ocorrendo com o cachorrinho dela. No seu caso, eu recomendo para você comece a criar situações em que você saia e deixe o seu cão ali com a televisão ligada, um rádio ligado, uns brinquedinhos, saia, não fique se despedindo do seu cão, não fique dizendo assim, a mamãe já volta, olha, eu sairei, eu vou no mercado, daqui meia hora estarei de volta, não faça isso. Comece com intervalos pequenos, né, se você mora em um apartamento, você deixa o cão lá e você sai, vai até, desce, fica 5, 10 minutos lá embaixo, se distancia, porque se você só fechar a porta e ficar do lado de fora, o cão sabe que você está por perto. Como eu já disse aqui, o maior sentido nos cães é o olfato, então, realmente, você precisa sair, e aí, acostume o seu cão a ficar um pouco, né, 10, 15 minutos, comece com o tempo curto e vá aumentando gradativamente. Ao retornar, você recompensa, faz carinho no seu cão, porém, se o seu cão estiver chorando, você não faça isso, você ignora. Crie rotinas para que seu cão vá se adaptando a ficar sozinho, porém, faça esse enriquecimento ambiental, deixe ali uma televisão ligada, um rádio ligado, uma roupa que você utilizou também com o seu odor, vá acostumando o seu cão a ficar longe de você, até mesmo quando você estiver em casa. Se você está na cozinha, preparando ali uma refeição ou fazendo algo, acostume o seu cão a ficar em outro cômodo da casa, tá, e mesmo que ele chore, deixe lá. Não vá até o local, porque se você for lá para dar uma bronca, o cão já está conseguindo o que ele quer. Ele está chorando por quê? Ele quer a sua atenção, ele quer estar no mesmo ambiente que você. Prestem atenção, muitas vezes, nós erramos nesse sentido. O cão está ali chorando, você colocou o cão em um determinado cômodo, você foi lá, você quer trabalhar essa questão do cão se acostumar a ficar sozinho. Aí, deixou o cão lá em outro cômodo e o cão começa a chorar, só que é claro, você deixa ele naquele cômodo com as condições favoráveis, tá, nunca prendam um cãozinho em um canto sem estar ali a sua água, os seus brinquedinhos, deixe o cão em uma condição de bem-estar e aí você deixa o cão lá e vai para outro cômodo. Ele começa a chorar, não vá até o local que ele está, deixe ele chorar um pouco, porque se você for até lá ou se você começar a gritar fica quieto, vai deitar, você está dando atenção e reforçando positivamente aquela ação do cão, aquela atitude do cão, aquele comportamento. Então, preste atenção nessa dica, tá, você vai fazer isso e só vai até lá quando o cão já estiver tranquilo, está quietinho, está ali tranquilo, ficou ali meia hora em outro cômodo e vai aumentando o tempo gradativamente, aí sim você vai até lá quando ele estiver quieto e aí você abre a porta e libera o acesso para casa. Então, resumidamente, criem situações para acostumar os seus cães a ficarem sozinhos. E se o cão já está com esse problema muito enraizado, procure ajuda de um médico veterinário para entrar com tratamento terapêutico, de repente aí um floral de bar, um fitoterápico, algo que possa estar complementando a saúde emocional do cão, ok? Vamos para outra questão aqui da Marina Leone, a Marina Leone de Santana, São Paulo, também veio, essa pergunta veio pelo Instagram, ela me pergunta, Pathy, tenho um cachorro sem raça definida, porte médio, ele se chama Pathy, está pulando demais nas pessoas e, quando chego em casa, não consigo fazer com que ele permaneça no chão, estou com medo, pois, tenho outras pessoas que moram na mesma casa e temo que ele derrube alguém, poderia me dar uma orientação? Outra questão aqui que eu selecionei, muito importante, eu selecionei essas, mas, haverá mais programas, gravações como essa, respondendo perguntas e lives também, é que a minha vida, ela é muito corrida, eu não consigo programar uma live que seja durante o dia e, geralmente, durante a noite, eu também faço faculdade, então, hoje eu tirei essa parte da tarde para estar respondendo essas questões e, responderei outras futuramente. Vamos lá responder nossa amiga Marina Leone de São Paulo, Santana, São Paulo. Marina, sobre a questão de pular demais, eu selecionei a sua questão também, porque é algo que auxiliará muitas pessoas. Esse pular demais nos cães realmente é preocupante e é perigoso, porque, numa brincadeira dessa, o cão pode derrubar uma criança, uma pessoa mais idosa ou até mesmo uma pessoa como nós, que não precisa ser criança ou idoso e essa queda ser fatal ou até mesmo causar lesões graves, uma fratura e tudo mais. Então, é um comportamento que ele deve ser, sim, corrigido e eliminado nos nossos cães. porém, como que podemos eliminar esse comportamento? Vou tentar te explicar a causa e o que você pode fazer para trabalhar essa questão no seu cãozinho, que é de porte médio, mas que pode derrubar uma criança e qualquer pessoa e causar acidentes. O que ocorre, pessoal? Quando nossos cães são pequenos, são filhotes, o que nós fazemos? O cão, nós chegamos em casa ou em qualquer momento, o cão costuma subir com as patinhas quando eles são filhotes, eles sobem na nossa perna e ali eles ficam pedindo algo, carinho, a nossa atenção. Só que, como eles são pequenos e são leves, nós erroneamente recompensamos. De que maneira? Fazemos carinho, achamos muito bonitinho, e aí nós fazemos carinho, rimos, falamos de maneira elogiando, ai que bonitinho, ai não sei o que. Então, dessa maneira, pessoal, já se começa a criar um condicionamento nesses nossos amiguinhos, que quando eles fazem isso, quando eles sobem em nossa perna, em nosso corpo, eles recebem algo de bom. Nessa fase, eles já começam a perceber que quando eles fazem isso, opa, o reforço positivo, notem que tudo envolve a questão do reforço. E aí, nossos cães vão crescendo, alguns vão ficando mais fortes, porte médio, porte grande, imaginem um São Bernardo, né, imaginem um dogue alemão, pedindo carinho dessa maneira. Então, vamos corrigir, quem tem filhotinhos, já comecem a corrigir desde pequeno, para evitar esse problema no futuro. Porque, quanto mais enraizado esse comportamento estiver nos cães, mais trabalhoso será para nós em retirar, fazer um contra-condicionamento e retirar esse comportamento. Uma dica que eu dou para a nossa amiga Marina Leone, Marina Leone de São Paulo. Marina, faça o seguinte, pelo que eu noto, o seu cão, ele já está com esse padrão comportamental, já está ali instaurado e agora só resta corrigir, mostrar para ele que não é um comportamento que você deseja, né, e mostrar um outro padrão. De que maneira você pode fazer isso? Muitas pessoas falam em ignorar. Ignorar funciona, tá? Mas, será que estamos ignorando mesmo? Porque, quando você chega e você, o seu cão vem com aquele padrão já agitado, né, querendo pular em você, você ignora, você vira, você, só que aí você pensa que está ignorando. Se você falar, não, para, desce, você não está ignorando o seu cão. Então, uma das coisas é ignorar, mas ignorar da maneira correta. Você tem que entrar, você realmente ignora, é como se aquele cão não estivesse ali no ambiente. Ignorar funciona, tá? Mas, eu recomendo que você ensine o seu cão através do reforço negativo, que é retirar algo que ele gosta, que é o quê? A sua atenção, o seu carinho, ou a sua recompensa. Notem que recompensa não é só petisco ou elogio. Prestem atenção, nós também recompensamos os nossos cães quando ficamos conversando com eles. Com os cães, nós temos que, não podemos conversar. Então, se você entrar, seu cão já vem querendo pular e você começa, não, fica no chão, não faz isso, para de pular, por favor, isso não funciona, tá? Então, o reforço negativo é você realmente retirar dele a sua atenção, a sua fala verbal, ignora completamente, vira as costas e faça com que o cão, ensine o seu cão a sentar. Comece a ensinar o seu cãozinho a sentar e receber o reforço positivo. Mas, você só pode cobrar do seu cão algo que você ensinou. Nós nunca podemos cobrar dos nossos cães algo que não foi ensinado. Se você começar a trabalhar dentro da sua casa, sem estímulos externos, o comando senta de maneira positiva. não se esqueça, Marina, no começo você vai induzir, retira ali 5, 10 minutinhos do seu dia. Retire 5, 10 minutinhos para fazer o treinamento do seu cão. Ensine o seu cão a sentar. A partir do momento que esse seu cão compreender que ele só recebe a sua atenção, seu carinho, a recompensa, o reforço positivo, quando ele senta, quando você chegar da rua, você poderá pedir, mandar o cão sentar e aguardar ali o reforço. Desculpa, pessoal. Eita! Falei muito, né? Não peguei minha aguinha e aí a garganta fica seca. Então, ensine o cão a sentar. Primeiro, como que eu vou ensinar, Pathy, meu cão a sentar? Tenho aqui também vídeos no canal, procure na playlist, você achará vídeos como ensinar o seu cãozinho a sentar. Na prática. Mas, você vai induzindo o seu cão, mostra o caminho, recompensa, imediatamente. Mostra o caminho, recompensa, isso, muito bom. Depois, você coloca o comando verbal. Imediatamente, o cão sentou, recompensa e comando verbal. Senta, ok, muito bom, isso. Ensine o seu cão a sentar. Quando esse ensinamento já estiver ocorrendo, quando o seu cão já estiver sentando naturalmente com o seu comando verbal, ficará muito mais fácil você entrar na sua casa e o cão aguardar sentado. Aí, você pode deixar no seu veículo recompensas, né? Ou, se não tiver recompensa ao petisco, o verbal, o carinho, né? Mas, é muito bom você sempre estar reforçando no cão que quando ele te aguarda sentado, ele recebe a recompensa, que é a sua atenção, que é o seu carinho. Então, você vai retirando esse padrão de vir correndo e pular em você, ou seja, na visita, né? Quando receber visita, a mesma coisa, mande o cão sentar, aguardar sentado. Peça para a visita não dar atenção para aquele cão, você, quando treina obediência com o seu cão, você tem um cão que ele pode interagir melhor com as pessoas, em qualquer situação. Por isso, é muito importante vocês ensinarem desde filhotes os seus cães, a socialização, a ambientação, ensinar comandos de obediência, ensinar o controle, você tem que estar no controle da situação. Então, hoje eu respondi essas questões e para finalizar a questão da Marina de Santana, São Paulo. Marina, tente fazer esse exercício com o seu cão, faça com que ele aprenda esse comando, se você não conseguir sozinha e puder contratar um profissional, contrate, mas você verá que não é difícil e logo você conseguirá retirar essa mania de ficar pulando e realmente é muito perigoso derrubar as pessoas. eu já quero aproveitar também, já falei muito, a garganta pede água, pessoal, já falei demais, mas eu tirei esse momento aqui, hoje é difícil eu ter uma tarde tranquila como hoje que eu estou em casa, eu moro em São Paulo, capital, e hoje está uma tarde fria, chuvosa aqui em São Paulo, hoje por ocasião desse tempinho que eu consegui, resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês e escolhi essas questões para responder para você tutor, para você que me acompanha aqui no canal, para meu colega compartilhar essas informações com todas as pessoas que amam os animais e que tem dúvidas, deixarei na minotagem essas questões para serem localizadas facilmente no vídeo de hoje e deixo para vocês também orientações muito importantes. Ao trazer o cãozinho para sua casa quando filhote, não fiquem esperando o cão começar a apresentar problemas comportamentais. Já comecem a trabalhar toda essa questão de socialização, ambientação, habituem os seus cães logo após as vacinas, terminou o ciclo de vacinas, já comecem a levar o seu cão a um parque para que ele veja outras pessoas, para que ele se ambiente com skates, para que ele se habitue com essa questão de bicicletas, skates, que se socialize com outros animais, com outras pessoas. Então, pessoal, já começa, o adestramento, ele começa quando o cão chega, quando ele é filhote. Não tem essa questão de, ah, vou esperar o meu cão completar cinco, seis meses, aí eu vou chamar um adestrador. toda essa questão comportamental, ela já começa a ser trabalhada no cão quando ele chega na nossa casa, quando ele ainda é um filhotinho, onde nós já devemos começar a buscar as informações. Caso seja o nosso primeiro cão, eu farei uma live, farei um programa especial sobre filhotes, meu primeiro cão, farei um vídeo sobre, aguardem aí nos próximos dias, um vídeo orientando vocês, meu primeiro cão, e agora? O que faço? Porque nós sabemos que muitas pessoas adquirem ali um cãozinho pela primeira vez e ficam totalmente perdidas, igual quando uma mãe é mãe pela primeira vez, no começo é a primeira vez, então tudo que é a primeira vez, o dirigir, o ato de dirigir, o ato de ser mãe, o ato de adquirir um cão, tudo que você faz pela primeira vez, é meio complicado, então você precisa de orientação, de ajuda, então estarei gravando aí em breve pra vocês um vídeo também sobre focado na questão de filhotes, meu cão chegou, e agora? O que fazer? Pessoal, pra quem me acompanhou até agora e gostou das orientações, das dicas, inscreva-se no canal, deixe seu like, ao inscrever-se no canal, inscreva-se e assine a opção todas, o sininho, para que vocês possam receber notificações quando novos vídeos forem ao ar. se você me acompanhou até agora e quer fazer parte dessa nossa família onde nós compartilhamos informações, não sei tudo, mas o pouco que sei estarei compartilhando com você, tutor, que você que até mesmo não tem um cão, mas que está pensando em ter um cão, já está pesquisando alguns assuntos relacionados a cães, protetores, pessoas que muitas vezes estão tendo esses problemas com seus cães, porém, não sabem como solucionar. Inscreva-se no canal, venha fazer parte dessa família, já temos aí, creio que 33 vídeos, tem alguns vídeos na prática, mostrando a construção de alguns comandos de obediência e vamos, deixem aqui nos comentários de onde você é, qual cachorrinho que você tem, qual dúvida que você tem, eu vou anotando tudo e no próximo programa estarei respondendo. As questões do Instagram também, tem mais questões, mas eu selecionei essas cinco perguntas para hoje, pois elas são perguntas que são comuns e abrangem um número muito grande de pessoas. Espero que ter conseguido auxiliar as pessoas que eu respondi às questões e venham fazer parte dessa família, pessoal. Até uma próxima oportunidade, sigam o canal, se inscrevam e venham fazer parte dessa família. Deixe aqui nos comentários também os temas que vocês gostariam que fossem abordados. Deixem perguntas, deixem sugestões, deixem críticas construtivas, tudo é bem-vindo. Dentro do respeito, tudo é bem-vindo. Ok? Muito obrigado, até a próxima e espero vocês no próximo programa. Tchau. 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 Tchau.